Gente, como é que eu vou ser uma blogueira, tipo, sendo a mais básica de todas? Óbvio que tem, tá cheio, mas pra mim não faz sentido. Oi, gente. Resolvi gravar um Get Ready With Me hoje. Eu tenho um certo problema pra me arrumar pra sair, assim, tipo, rolês, festas. A maioria de nós, garotas, adoram se arrumar, é tipo, gostam mais do que o próprio rolê. Mas eu confesso que, pra mim, o problema já começa na hora de me arrumar. Já começa na hora de sair da cama pra tomar banho e me arrumar. Eu acho que eu não sou bem normal, né? Mas aí eu pensei, vou gravar esse vídeo, que daí fica um pouquinho menos chato. E aí, enquanto eu me arrumo, eu vou conversando com vocês. Achei que é uma ótima oportunidade, enfim. Vou começar a preparar minha pele. E eu tô indo hoje num show do Jovem Dionísio com o meu namorado. Quase nunca tem show de, tipo, cantor, banda aqui em Floripa. Então, quando tem, tem que aproveitar. E eu gosto bastante de Jovem Dionísio, assim, tipo, eu não diria que eu sou fã. Mas eu gosto das músicas. Você provavelmente conhece a corda Pedrinho, que é deles. Gente, juro que eles têm músicas melhores que essa, tá? Juro que a banda é boa. Eu vou estar hidratando muito o meu rosto. Porque essa semana tava muito frio. Aí já resseca. E eu tava com uma crise de renite. Aí eu ficava suando o nariz. Essa parte aqui ficou, tipo, queimada, assada. Sei lá o que que foi. E aí eu tô passando, tipo, hidratante a rodo, assim. Pra ver se isso passa logo. Até umas partes descascaram. Meu cabelo tá assim. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Porque eu tô... Um pouco irritada. Mas vamos começar pela maquiagem. Bom, por que que esse momento de me arrumar é estressante pra mim? Porque, um, normalmente eu não tô muito afim de sair. Eu sou a pessoa que, tipo, mais gosta de ficar em casa possível. E mesmo quando eu tô com vontade de sair, parece que eu não quero. Por exemplo, hoje eu quero ir pro show. Mas só de pensar que eu vou ficar em pé, vai me doer as costas. Provavelmente eu vou ter dor de cabeça. Me dá um negócio, entendeu? Então já começa aqui. Mas também eu não posso ser uma idosa que só fica em casa. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Então eu tenho que fazer esse esforço. Bom, aí pra eu tentar melhorar esse momentinho, o que eu gosto de fazer é, obviamente, escutar música animada. Pra eu já entrar no pique, entendeu? Seja a festa, seja um encontro com os amigos, seja o que for. Pra eu, né, tipo assim, entrar no clima. Também pegar uma bebidinha, que eu gosto. No caso, isso aqui é uma Coca Zero. Que já dá uma tranquilidade também. Mas você pode fazer café, um drink. Eu acho que isso aqui é essencial, nesse momento, assim, pra tentar tornar isso o mais relaxante possível, assim. No caso, eu tô com duas ring lights no meu rosto. Não é o ideal, entendeu? Mas como eu tô gravando, não tem muito o que fazer, senão vocês não iam me enxergar. Mas eu confesso que eu tenho bastante sensibilidade sensorial. Então luz, cheiro, barulho, tudo me dá... Me deixa transtornada, me dá dor de cabeça. Às vezes até vontade de imitar. Então não sei como é que eu vou estar no final desse vídeo com essas luzes. Bom, eu vou passar esse trequinho aqui. Da Balne. Que ele dá, tipo, um glow na pele. E ao mesmo tempo uma bronzeada. Mas é, tipo, bem sutil, assim. Eu gosto bastante. Tenho também Glow Shum, da Bruna Tavares, que tem o mesmo efeito. É muito bom. Cara, eu esqueci de passar o primer. Tudo bem, vai assim mesmo. Não vai ter o que fazer. Mas normalmente eu passaria primer também. Acho que dá uma boa diferença. Eu adoro uma pele glow, entendeu? Então eu vou tacar bastante produto mesmo. Bom, outra questão de me arrumar é porque eu sou, assim, perfeccionista. Muitas vezes eu me acho feia. Não gosto da maquiagem que eu tô fazendo. Eu encontro defeito em tudo mesmo. De um momento prazeroso, acaba virando um caos. Porque eu não gosto de nada. Então hoje eu vou tentar tirar tudo de ruim que tem em mim. Pra só tentar ver coisas positivas. Mesmo se tiver ruim, eu vou fingir que não tá. Porque nada pode estragar esse momento. E eu não sei vocês. Sempre que eu tenho um evento, alguma coisa pra fazer, assim, marcada. Tipo, cinco horas antes, eu não consigo fazer mais nada. Porque pra mim tudo que tem é o evento. Então, assim, falta, tipo, horas e eu já tô aqui me arrumando. Porque na minha cabeça... Tipo, assim, eu não consigo relaxar. Eu tô falando cada coisa aqui, né, gente? Dá pra me internar. Tá sendo, tipo, uma terapia. Uma base que eu tenho gostado muito é essa da L'Oreal Paris. Mas eu acho que eles não têm no Brasil. Maquiagem. Por que que eles não têm? Mas, então, eu não vou usar. Eu vou usar a da Nina Secrets. Que eu acho que tem um acabamento bem parecido também. Que é, tipo, um glow, deixa a pele viçosa, bonita. Mas eu gosto de passar pouquinho. Só pra, tipo assim, uniformizar o tom da minha pele. E se eu quiser um reboco, eu prefiro usar o corretivo. Pra dar mais cobertura. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, eu sinto que a minha maquiagem, não importa os diferentes produtos que eu use, ou se eu faço as etapas diferentes, ela sempre fica do mesmo jeito no final. Meio sem graça, meio assim. Eu tô tentando mudar isso pra ver se dá um up a mais. Nem sempre a gente quer aquela maquiagem, tipo, super natural com cara de que não tá usando. Às vezes você quer realmente tacar uma coisa mais pesada. E aí eu tô tentando encontrar jeitos. Uma coisa que eu percebo é que você precisa usar bruma. Se você não usar bruma, vai dar aquele aspecto, tipo, não tô usando maquiagem, tá uma maquiagem básica sem graça. Porque, assim, eu sempre uso pó pra selar a pele. Senão a minha cara vai ficar oleosa. Só que ele dá um... Tipo, deixa a pele meio opaca, sem vida. E isso aqui traz a vida de volta. Essa aqui é da Eudora. Mas, tipo, não precisa ser essa, entendeu? Pode ser qualquer uma. Mas porque ela traz o vício de volta e dá um... Então, eu acho que é necessário. Outro ponto é você realmente não ter medo de passar bastante produto, às vezes. O contorno. Taca bastante, porque senão não vai aparecer. Vai ficar uma coisa tão natural que não vai dar nem pra perceber. Eu comecei também a fazer um contorno no nariz, que eu nunca fazia. Eu acho que isso dá diferença também. Mas, claro, tem que cuidar pra, tipo, não ficar marcado. Tá, daí eu vou usar esse corretivo aqui, que é da Juvia's Place. Gente, todo mundo fala bem desse Natura Una. Eu achei horrível. Na minha pele. Só que ele também tá um pouco escuro. Esse aqui tá um pouco escuro. E aí, esse da Balne, que é muito bom. Ele tá um pouco claro demais. Ó, a diferença. Tem uma cobertura, tipo assim, muito boa. E aí, eu passo ele um pouco mais, assim, do que a base. Aí, eu gosto do quê? De passar um pouco do spray. Bom, e a pele já vai ficando bem babadeira. Eu primeiro vou com o pincel e depois eu passo a esponjinha pra dar aquele efeito mais blur, assim. Acho que dá um acabamento melhor. Bom, e vamos pro blush. Esse aqui é um rosa, que tem um brilho dourado, assim. Então, cara, é perfeito. Eu adoro blush brilhoso, assim. Outra coisa de eu não gostar de me arrumar. Às vezes, eu simplesmente não me arrumo direito. Eu só, tipo, ponho uma roupa meio básica e vou. Mas aí, eu tô tentando voltar a me arrumar. Porque senão, tipo, pra que que eu tenho um monte de roupa e um monte de maquiagem se eu nunca uso? Então, eu tô meio que me forçando, às vezes, a fazer esse esforço a mais. Porque senão, pra quê? E antes, sei lá, eu tinha muito mais vontade de me arrumar e tal. Mas, ultimamente, não tenho muito. Gente, como é que eu vou ser uma blogueira, tipo, sendo a mais básica de todas? Óbvio que tem. Tá cheio. Mas, pra mim, não faz sentido, entendeu? Tipo assim, confesso que no meu dia a dia, eu saio sem maquiagem. Ponho, tipo, uma calça jeans e uma blusa branca e vou. Não tenho muita vontade de pensar. Ah, eu vou usar uma roupa bafônica, sendo que eu tô aqui em Belford roxo, sabe? Tipo, mona. Então, no dia a dia, ok. Mas aí, quando eu vou pra um show, pra uma festa, se nem ali, se nem nesses momentos eu me arrumar, aí fica um pouco complicado. E no final das contas, é bom. Você vai se sentir bonita e tal. Mas, muitas das vezes, pra mim, tipo, sei lá. Só não fazia sentido. O que é ok, sabe? Mas, acho que não dá pra ser sempre assim. Eu vou dar uma preenchidinha na minha sobrancelha. Vou selar minha pele. Eu gosto desse pó aqui da Karen Bacchini. E aí, assim, vou passar só debaixo do olho, que é onde marca mais. E na testa, que oleosidade, né? Suor também. Mas, de resto, não. Pra continuar essa pele bem bonita. Gente, esse meu cabelo de trança, eu acho que ele não vai ficar assim, tá? Porque eu pareci ter 14 anos. Não que tenha um problema, mas, tipo assim, não é a vibe, eu acho. Mas, é porque eu lavei o cabelo e fui dormir com ele molhado. Aí, amassa tudo. Aí, eu não tava gostando, prendi. Mas, eu também já suei, já fiz um monte de coisa. Tá meia boca. A gente vai descobrir em breve. Ai, gente, tava falando pra vocês da minha sensibilidade. A estímulo, tipo, luz, barulhos e tal. E aí, eu comecei a observar. E eu acho que não tem uma vez que eu saia pra festa, pra, tipo, coisas, tipo, rolês, assim, né? Que eu não fique com dor de cabeça depois. Aí, eu tô começando a notar. Todas as vezes que eu fico com dor de cabeça, eu acho que... É. Eu tava falando como eu começo a me arrumar, tipo, muitas horas antes. Mas, não sei como é possível. Eu sempre dou um jeito de... De me atrasar. Gente, esse iluminador é um absurdo. É muito baratinho. Eu comprei na Shopee. É da SP Colors, eu acho. Mas, eu vou deixar na tela. É muito bapho. Eu queria fazer alguma coisa no meu olho, porque eu nunca passo nada no olho. Mas, tipo assim, eu não sei se vai dar tempo. Porque eu já devia estar no cabelo, botando a roupa, pra sair daqui a pouco. Mas, vamos... Vamos confiar que eles também vão atrasar lá e tal. A casa de show não é perto da minha casa. Dá, tipo, uns 40 minutos, assim. Eu ainda vou passar antes na casa do meu namorado. Porque a gente vai junto. Na verdade, o que eu queria fazer mesmo é uma sombra, tipo, meio cinza, brilhante, cintilante. Mas, eu não tenho o tom. Então, eu vou tentar, tipo, fazer meio que uma misturinha, pra ver se rola. Cara, eu vou começar com esse stick aqui, da Simple Organic. Que ele tem uma cor bem branquinha. Tipo assim, ele, na verdade, é um iluminador, né? Eu acho que pode funcionar. Eu mostrando o dedo do meio pra vocês. Beijão. Mas acho que tá legal. Uma vibe meio alienígena mesmo, tipo, de outro planeta. Não precisa fazer muito sentido. Daí, eu vou passar, primeiro, esse iluminador da Balne, que é bem branco. E eu tenho essa sombra também, da Shen. Que ela é, tipo, prata, meio duocrome. Fica meio lilás. Vou tacar de tudo um pouco e a gente torce pra dar certo. Gente, eu fui comprar uns pincéis na Shopee. E eu não vi que era mini. Então, eles são, tipo, super pequenininhos. Eu pensava que era um tamanho normal, tipo esse aqui. Mas não era. Ah, eu acho que tá até legalzinho, vai. Eu poderia fazer um delineado, ia ficar mais legal ainda. Mas eu não tenho tempo pra isso. Vou só passar um batom e, tipo, chega. O que eu, tipo assim, quase sempre uso na boca é esse, tipo, caneta, marcador. Aí já você passa como se fosse canetinha. É muito prático. Hum, bonito. É um da Balne. Gente, tive que mudar de câmera porque é o que eu tava usando a acabar a bateria. Terminei a maquiagem, eu achei que ficou bem legal. Bem iluminada, como eu queria. Eu não faço ideia o que fazer com o meu cabelo. Então, vamos pra roupa primeiro. Aí, talvez, olhando o look montado e tal, eu... Vamos torcer pra eu ter uma ideia depois. Então, é isso. Vamos lá. Gente, a peça que, tipo assim, eu sei que eu quero usar é essa blusa aqui. É uma camisa bem grande. Escrito, everything is romantic. E ela atrás é linda. E, tipo assim, eu adoro essas camisetonas. Em outras pessoas, acho que fica tudo o look. Mas, em mim, normalmente eu me sinto estranha, parece um menino. Então, não sei. Mas, eu espero que dê certo. Porque é, tipo, a única peça que eu sei que eu quero usar. De resto, a gente vai montar agora. Tem que funcionar. Bom, vou provar e aí a gente vê o que que eu junto. Gente, como eu meio que imaginava... Eu tô me sentindo um menino. Vamos tentar achar uma peça, tipo, mais girly, mais feminina, pra juntar. Gente, eu nunca pensei em ter um closet. Tipo assim, quando eu morar sozinha, vai ser uma necessidade. Porque eu tenho muita roupa. Hoje, eu arrumei o guarda-roupa e fiquei, tipo... Por quê? Eu tenho essas duas portas de armário só. E as roupas tudo ficam... Amontoada. Tentei colocar essa calça, que ela é bem legal. Mas, eu acho que é a blusa. Tipo, eu não gosto de blusa muito comprida em mim. Ela é linda. Mas, eu me sinto muito tonha. Aí, eu também não sei o que eu faço com o meu cabelo. Gente, tá acontecendo o que eu previa. Eu começando a odiar tudo e não querer mais sair. Bom, gente, agora. Aquela música. Não tem mais jeito. Acabou. Sou eu agora. Mesmo que eu não tô pronta, é assim que eu vou. Coloquei essa saia, que tem umas flores, que tem as flores aqui. Ai, meu cabelo. Eu realmente não sei. A única escolha de sapato possível. Não foi fácil esse final. Mas, estou pronta. Deu tudo certo. E ficou assim o look. Eu não amei. Mas, é o que tem. Então, é isso. Perdão a correria, gente. Mas, obrigada por terem assistido. Se você ficou até o final. Muito obrigada. Deixa um like se você gostou. Se inscreve aqui embaixo, se você não é inscrito. Tchau. Porque agora eu tenho que correr. Agora uma fofoca. Só pros de verdade. Só pros que ficaram até o final do vídeo. Esse final foi caótico. E eu tava muito apressada. Porque era pra começar 8 da noite o show. Vocês acreditam que começou meia-noite e meia? Sério, esse é um exposed pro jovem Dionísio. Galera, nada pontual. A gente ficou quase 4 horas esperando lá. O show foi ótimo. Eu amei. E não teria problema ser tarde. O que me incomoda é que tava no ingresso 8 da noite. Eu poderia ter saído de casa umas 2 horas depois tranquilamente. Às vezes também foi uma coisa da produção da casa de show. Vai saber. Eu voto a favor da transparência com o público. Minha opinião.